Você cresce, se você faz alguma coisa para a obra de Deus, você acha que Deus vai te deixar na tua, obrigado, não, você sai sempre ganhando e muito, se Deus conseguiu superar a minha timidez de pregar, aqui não tem tantos, mas já cheguei a pregar para mais de duas mil pessoas e isso não me faz diferença nenhuma, não sinto sequer a emoção, nem um friozinho na barriga, nem nada, se Deus fez isso comigo, digo, mas como é que não vai fazer com ninguém pior que eu, de cabeçudo e de tímido, então ele faz, Deus faz milagres, porque isso que aconteceu comigo é milagre, não fiz tratamento nem nada, enfim, Deus foi transformando e eu estou percebendo que tem um plano aí, e o plano está andando, me compete se eu não resistir, e não me anuncio, não me promovo nem nada, estamos agendando pregações, etc, desse jeito, meio maluco, meio agitador, falando direto e sem muitos rodeios, bom, com o verdadeiro revivamento, vem essas coisas aí, pregação do sábado, da lei, esses pontos importantes, aí eu pergunto para vocês, estamos já ou não no verdadeiro revivamento, estamos sim, porque a divisão aqui, isso está no mundo todo, começou pelo visto nos Estados Unidos, em 2006 distribuíram o livro, os 10 mandamentos, eu até tenho ele ali comigo, aqui em 2007, e isso é o que? Isso é sinal do revivamento, e a senhora vai dizer, começou, não para mais, não vai começar aí, opa, deu uma segurada, não, e quando começa o verdadeiro revivamento dentro da igreja, começa a oposição fora, já começou, vocês viram aqui ontem, e começa de uma forma sutil, de tal maneira que muitos de nossos irmãos não vão perceber sequer o verdadeiro revivamento dentro da igreja, e nem também a oposição, e vão ficar dormindo, e dormindo, e até que venha a sacudidura, não é? E aí, vão acordar fora da igreja, vão voltar-se-ão contra a igreja, e se tornarão os maiores inimigos da igreja, e eu quero agora acrescentar algo que eu estava falando antes, eu sairia hoje da igreja, se não tivesse alguns escândalos dentro da igreja, se não tivesse abuso de poder, se não tivesse coisas que são realmente muito condenáveis dentro da igreja, muitos maus testemunhos de grandes homens e mulheres da igreja, eu sairia, porque irmãos, se esta é a verdadeira igreja, compete que ela tenha, que Satanás faça todo o esforço para derrubá-la, e ele está fazendo, então, antes de você sair da igreja, porque está se escandalizando, porque esse faz aquilo, esse não sei o que, etc e tal, esse líder faz aquele outro, esse presidente faz aquela outra coisa, etc, fique na igreja firme, porque isto é combater a igreja, ou essas coisas que estão acontecendo, esses maus testemunhos, são combates sutis e poderosos contra a igreja, para você sair, principalmente para sair aquele que poderia eventualmente fazer um bom trabalho por Cristo, mas Satanás não quer que saia o joio, Satanás quer derrubar o trigo, o joio ele quer que fique, porque esses têm que ficar dentro da igreja para derrubar o trigo, inclusive ele quer muito promover certas pessoas, pessoas que são orgulhosas, que são sedentas por poder, que se encaixam perfeitamente nessa nova ordem mundial, nesse negócio da globalização, que é para o que? Para dar o mau testemunho, para derrubar o trigo, e o trigo se escandalizar, sair da igreja, o joio fica dentro para continuar, para fazer com que tenha mais joio e menos trigo, certo? Essa é a estratégia, vocês vão ver daqui a pouco aí, não é? Então, essas coisas já estão acontecendo antes do decreto dominical, então veja bem, veja que não caia, porque outra coisa, não existe outra igreja, esta é a última, e não tem uma outra igreja assim, adventista, do sétimo dia da reforma, não é a última igreja, a igreja adventista do sétimo dia, não sei do que, não tem, é esta, essa igreja é débil e fraca, mas é esta, e não tem outra, não existe outra, e não adianta eu querer fundar aqui uma igreja dos puritanos, por exemplo, nós vamos formar uma coalizão, uma organização dentro da igreja adventista, nós não vamos sair da igreja, sei lá, estou imaginando um nome qualquer aí, os adventistas do sétimo dia, absolutamente puros, por exemplo, que são os que realmente são os, não, vamos dar um outro nome, agora me surgiu um nome interessante, adventista do sétimo dia, trigo, esse é o trigo, certo? Adventista do sétimo dia é do trigo, os outros são joio, e nós daremos o perfeito e bom testemunho, esses já estão se excluindo, que já estão combatendo a igreja, que Jesus Cristo vai cuidar, está cuidando dela, e é responsabilidade dele conduzir, quanto a mim, tem que apoiar, Jesus cuida da igreja, ele está conduzindo, e por que ele não tira de uma vez, esse pessoal que só está dando mal testemunho? Nossa, ainda estes têm também a sua oportunidade de se emendarem e se converterem, todos têm chance, e se você se escandaliza e sai, é você que está caindo, não podemos, tem uma lógica aqui fantástica, nós não podemos sair da igreja, porque tem gente, outros dando mal testemunho, você vai para onde? por acaso vai para algum dos ramos do espiritismo? para onde é que vai se sai daqui? você vai para lugar nenhum, você vai para o vazio, o limbo, certo? você vai cair, para morrer de vez, ou volta aqui para se salvar, não é a igreja que salva, mas aqui dentro está o conhecimento, está Jesus para nos salvar, só Jesus salva, mas é aqui dentro que a gente tem a força, tem outros que também estudam juntos, parabéns a essa turma aí de 50, não sei quantos, que estudam profecia, aí tem um, é que tem dessas pessoas, que estudam, que fazem grupinhos de estudo, pequenos grupos, grupos grandes, que se organizam, etc., mas dentro da igreja, fazem isto, isto é poder, isto é o revivamento, às vezes tem pessoas, um colega meu, ex-colega meu, da universidade, Luiz Fernando Hartmann, foi meu colega, e eu estou sentindo um calor aqui, aquilo que eu falei antes, é os neurônios, está funcionando muito, e como eu não tenho tantos, esquenta mais, a bobina não tem tanto assim, aí sim que esquenta, os elétrons tem que passar sempre no mesmo lugar, Luiz Fernando Hartmann, sabe como é que esse homem se converteu? Ele era ateu, brilhante professor da universidade, é um homem que busca desafios, é um tipo assim, vamos dizer, do maluco, saiu da universidade para buscar mais desafios, aí ele foi administrar cooperativas falidas, a ideia dele foi essa, pegava uma cooperativa que ninguém mais salvava, ele salvava ela, quando ela estava bem, ia embora pegar outra, bucha, esse era o homem, homem que, sei lá, tem os malucos que gostam de se pendurar nas montanhas, ele fazia isso, e ele que era inteligente, levantava uma organização, quando estava bem, ia embora, hoje ele é consultor, há uns dois anos me ligou ele, Sigberto, lembra de mim? mas como é que não ia lembrar daquela voz, que é meio fora desse quadro como a minha, então é, sou adventista do sétimo dia, ué? mas ele me contou a história dele, foi convidado, tinha uma pessoa ali, que era meio parente, da esposa dele, que é adventista, e eu, vamos na minha igreja, para quem na igreja? bom, no fim de tanto pedir, mas pedir assim, com muita educação, tá, não podemos dizer sempre não, né? vamos satisfazer ela, vamos dessa vez, mas também, é uma vez só, né? tá, vamos lá, foram, entraram, aí tinha uma recepção, a recepção, recebeu, muito bem, anotou o nome, e tudo, e gostou do programa, foram embora, mas com a ideia de não voltar mais, no outro sábado de manhã, Luiz Fernando falou para Marisa, a esposa dele, Marisa, vamos voltar na igreja lá, vamos lá ver lá, aquele negócio lá, foram lá, era por acaso, a mesma recepcionista, senhor Luiz Fernando, bem-vindo, ele levou um choque, ela lembrou meu nome, dona Marisa, ele disse assim para a esposa, eu vou ficar aqui, vou ficar nessa igreja, que é,